No programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho da enfermagem. Heróis, anjos ou até mesmo como se fossem da família. Esses são alguns dos adjetivos dados ao profissional da enfermagem. A enfermagem tem na sua essência o cuidar e é a respeito desse profissional que nós vamos falar hoje no Informe Saúde realizado pelo Hospital do Câncer de Murié da Fundação Cristiano Varela. Para falar sobre esse assunto eu recebo a responsável técnica pelo Serviço de Enfermagem do Hospital do Câncer de Murié, Renata Matos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Renata, para iniciar o nosso bate-papo, como é o serviço da enfermagem, como que ele é realizado, como ele se divide no Hospital do Câncer de Murié da Fundação Cristiano Varela? Então, hoje na Fundação, no Serviço de Enfermagem, nós temos profissionais técnicos e enfermeiros, estudos, na sua maioria, subdivididos nas áreas de atuação dentro do hospital. A gente tem um trabalho de... a gente procura não mudar esses profissionais de setor, não mudá-los de escala, por entender que a oncologia é um serviço muito específico. Então, a gente busca manter uma equipe sólida e firme, capacitada e treinada para estar executando a sua função. Vou te colocar no fogo agora, que eu vou te pedir para tentar puxar, talvez não seja exato. Hoje a gente tem equipe de enfermagem, tem pronto-socorro, UTI, enfermaria clínica, cirúrgica. Isso, nós temos enfermagem no pronto-atendimento, enfermaria, unidades de internação de quimioterapia, cirúrgica e clínica, centro cirúrgico, UTI, diagnóstico por imagem, medicina nuclear, ambulatório de triagem e radioterapia e caso de apoio. Coloquei no fogo, mas a memória dela é boa. Cerca de 200, quantos... a equipe de enfermagem hoje é composta aos colaboradores? São cerca de 205 a 210 colaboradores na enfermagem, entendendo o enfermeiro dentro desse contexto. Perfeitamente. Apesar de ser diferente esse tipo de atuação, algumas pessoas confundem técnico de enfermagem, auxiliar, ou então o enfermeiro que fez a graduação. Explica para a gente qual a diferença dessas informações e quais as atribuições de cada profissional, por favor. São três categorias, como você disse, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Hoje, não existem mais escolas para... cursos para auxiliar de enfermagem. Antigamente, o auxiliar, ele era aquele profissional que tinha uma escolaridade de primeira a quarta série, hoje ensino fundamental, o técnico de enfermagem, o nível médio hoje e o enfermeiro nível superior. Com relação às atribuições, o técnico de enfermagem e o auxiliar se diferem muito pouco a atribuição de um para outro, de um profissional para o outro. Basicamente, o que o técnico pode fazer é mais com relação a procedimentos mais específicos, mais invasivos. O auxiliar, ele trabalha mesmo nessa função de auxiliar, é banho, é transportar um paciente. O técnico fica com a função mais complexa, curativo, medicamento, tudo que envolve uma maior complexidade. E o enfermeiro, a função dele é planejar a assistência e atuar no sentido de garantir que essa assistência, que esse planejamento aconteça, que essa assistência aconteça dentro daquilo que ele planejou. Falando ainda da assistência, nós vamos assistir uma notícia a respeito do protocolo de mama e próstata que foi implantado no hospital recentemente. Vamos assistir a matéria e nós voltamos daqui a pouco. A Fundação Cristiano Varela implementou nesta semana o protocolo institucional de mama e próstata. A implementação deste protocolo é fundamental para os pacientes que vão ter a certeza de um atendimento padronizado. Sim, é uma ação importante, mais um passo que a Fundação está dando no sentido de organizar ainda mais os protocolos de atendimento. E é uma ação institucional que vai possibilitar uma padronização para os dois cânceres de maior incidência, que é o de mama e próstata. O câncer de mama e próstata são os casos de maior incidência na Fundação, seguidos pelo câncer de esôfago. Então a gente fez um estudo para identificar quais eram os cânceres mais prevalentes dentro da instituição e a gente levantou que era mama, próstata e esôfago. O protocolo de esôfago a gente já implantou no ano passado, ele está fazendo um ano agora em julho e agora a gente está partindo para o protocolo de mama e próstata. O médico urologista explica que o protocolo vai garantir maior agilidade de atendimento ao paciente. Para padronizarmos o atendimento do paciente, melhorar o fluxo aqui dentro da instituição e para todo mundo ser atendido dentro de uma norma. A implementação aconteceu em meio a um clima descontraído. Os colaboradores que passaram perto do refeitório receberam kits com símbolos da campanha de prevenção, que são o laço rosa para o câncer de mama e o bigode para o câncer de próstata. Mais divertido, mais descontraído, para poder envolver toda a força de trabalho, para a força de trabalho entender e conhecer esse protocolo, na intenção de garantir que os pacientes, que esses prazos sejam respeitados, que toda a força de trabalho conheça e prime para que isso aconteça e no final garantir a qualidade de assistência para esse paciente e o aumento da sobrevida dele. Os protocolos englobam desde a entrada do paciente na instituição, passando pela cirurgia, rádio e quimioterapia. Tudo isso respeitando a Lei nº 12.732, que determina o prazo de 60 dias para o início do tratamento, que é um dos objetivos da instituição. O ideal é uma busca dentro de um tempo hábil. Para quê? Para que não haja um avanço dessa doença. Na verdade, esse protocolo vai estabelecer um tempo, desde a entrada da paciente na instituição, até ela realizar todo o tratamento adequado para o câncer de mama. Para se prevenir do câncer de mama, é importante a mulher realizar 30 minutos de exercício pelo menos cinco vezes por semana, ter alimentação saudável, não abusar de bebidas alcoólicas e ou cigarros. E toda mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia e realizar o autoexame das mamas uma vez ao mês. Os homens devem fazer exames preventivos a partir dos 50 anos, evitar gordura animal e manter uma alimentação saudável. Homens negros devem ter mais atenção, já que a incidência da doença é maior. Bebida contra o câncer de próstata e de mama! Estamos de volta com o Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Murié da Fundação Cristiano Varela. No programa de hoje, estamos recebendo a Renata Matos, que é responsável técnica do Serviço de Enfermagem do Hospital do Câncer de Murié. No primeiro bloco, nós falamos sobre algumas coisas da profissão. E só para a gente terminar um pouco esse assunto, quais são as habilidades e requisitos necessários para alguém que quer fazer o curso, ou então para alguém que sonha com a profissão mesmo? Eu costumo falar, Larissa, eu sou professora, dou aula para curso técnico, e eu costumo falar com os meus alunos que a primeira habilidade, eu nem sei se isso é uma habilidade, mas o primeiro critério, o primeiro requisito que a gente precisa ter para seguir a profissão da enfermagem é doação, é vontade, é querer ajudar o outro, é querer fazer parte mesmo. A gente tem hoje curso superior aqui em Murié, temos cursos técnicos, eu aconselho as pessoas que se interessam pela área a fazerem visitas nos hospitais, a procurar saber qual que é a função, qual é a rotina, qual é realmente o papel do profissional, para que veja se realmente a pessoa se encaixa naquela profissão, seja ela qual for, a gente está falando hoje da enfermagem, mas eu acho que isso é de uma maneira geral, a gente precisa conhecer a área que a gente quer trabalhar para realmente ter certeza da nossa escolha. Para o profissional de enfermagem, eu acho que o principal é entender a complexidade do ser humano, é entender que o papel dele vai além de administrar um medicamento ou fazer um curativo, o nosso papel muitas vezes é de multiprofissionalidade mesmo, o nosso papel é de ouvir, é de dar atenção, é de dar apoio, então a gente tem que estar preparado para isso, para vivenciar várias situações dentro do nosso dia a dia. Não tem, a gente não pode falar que na enfermagem existe uma rotina, cada dia é um dia diferente. Fica até o mesmo conselho para quem vai trabalhar na área e até também demonstrar qual a necessidade que o mercado tem hoje, principalmente no Hospital do Câncer de Murié, que é um hospital bastante humanizado, que preza mesmo a humanização do serviço. Eu costumo dizer, Larissa, que no Hospital do Câncer de Murié, não é o Hospital do Câncer que escolhe as pessoas, não é as pessoas que escolhem trabalhar no Hospital do Câncer, é o Hospital do Câncer que escolhe as pessoas, porque é um serviço diferenciado, é um cuidado diferenciado, é uma atenção, a gente vivencia vários lados do ser humano e a gente precisa estar preparado para isso. Aproveitando, já que a gente tocou um pouco nesse assunto acadêmico também, como você mencionou, a gente tem a Faminas, que tem o curso de enfermagem, tem cursos técnicos em Murié. Quem tiver o interesse de estagiar dentro dessas formações, o que a pessoa precisa fazer, quais os documentos ou habilidades? Nós temos convênio hoje com uma escola técnica aqui de Murié e com a Faminas. A Faminas é tanto campo de estágio curricular quanto estágio extracurricular. Então, o profissional que se interessar em fazer estágio no Hospital do Câncer da Fundação Cristiano Varela, é só procurar o serviço de segurança todas as segundas e quartas-feiras, de 10 às 14 horas. Lá tem um profissional preparado e específico para dar essas orientações. Ele vai passar toda a relação de documento que é necessário providenciar. A gente tem um trabalho muito bacana de preparar esse estagiário para que, após a formação dele, o final da formação dele, a gente possa utilizá-lo dentro da nossa força de trabalho. Isso é muito importante. A gente já recruta esse estagiário para uma bolsa. Ele entra como estágio curricular e a gente dá a possibilidade dele fazer um processo seletivo para ter uma bolsa de estudos dentro da instituição. E depois a gente já consegue agregar esse colaborador à força de trabalho. Muito bom. Para encerrar, eu gostaria que você falasse como é... Na introdução, eu falei que a essência do profissional da enfermagem é cuidar de pessoas. Então, como é isso? Como é cuidar de pessoas? É, como eu disse, gratificante. O retorno é muito grande em experiência de vida. Cada história que você vivencia, cada paciente que você atende, cada familiar que você acompanha é uma história diferente. Você passa a trazer isso para a sua vida pessoal e você passa a perceber que os seus problemas são pequenos. É que, às vezes, a gente fica preso às situações do nosso dia a dia. E aí, quando a gente vê o outro, quando a gente começa a olhar o outro, a necessidade do outro, a gente percebe que a gente é feliz, que a gente não tem problema, que o nosso problema tem solução, vamos dizer assim. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom aprender um pouco sobre essa atuação desse profissional que vive numa correria e, às vezes, não tem como entender a rotina. Muito mesmo, obrigada pela presença. Parabéns por essa equipe tão grande, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido no hospital. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que nos assiste, volto a ressaltar, seja pela rede de atividade ou pelas redes sociais, compartilhe esse programa. Talvez você conheça alguém que tenha vontade de ser enfermeiro. Então, envie essa sugestão. De repente, ele já é um incentivo para atuar nesse trabalho que tem ajudado muitas pessoas. A gente pode falar pelo hospital, os resultados positivos. Realmente, parabéns para a equipe. E muito obrigada a você também que nos assiste. Até a próxima. A vida é feita de encontros. Encontro com o seu caminho. Encontro com quem você ama. A felicidade veio ao seu encontro. Encontro com amigos inesperados que te ajudaram a virar a página do câncer. Fundação Cristiano Varela. Felicidade é saber que tem alguém para cuidar da sua vida.